Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural especialmente para você. Um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Na Expo Direto, em Não Me Toque, o Espaço Bovinocultura de Leite da Emater aborda a saúde e o conforto do produtor na hora de realizar a ordenha. Secagem e armazenagem de grãos, alternativas de controle de pragas e doenças nos grãos armazenados. Oficinas no Espaço de Turismo Rural mostram alternativas para empreendedores rurais. Características e formas de uso das plantas bioativas. E vamos aprender a fazer a espuma do mar, uma das receitas ensinadas na Cozinha Show da Emater na Expo Direto. A Emater apresentou na Expo Direto, em Não Me Toque, espaços temáticos com o tema central Inovação e Tecnologias de Informação e Comunicação no Campo, visando a otimização do uso dos recursos, maior rentabilidade, automação do trabalho e sucessão familiar, tudo isso aliado às políticas públicas. Entre os temas apresentados no Espaço Bovinocultura de Leite, foi quanto à saúde e o conforto do produtor na hora de realizar a ordenha. Com pequenos ajustes na sala de ordenha, tirar leite pode ser uma atividade prazerosa em todos os dias do ano. E é isso que deseja mostrar a Emater aqui no Espaço da Bovinocultura de Leite na Expo Direto. Os manequins estão aqui para mostrar a importância do dimensionamento adequado das salas de ordem. A condição ideal é que você possa manter o braço o mais confortável possível, sem que esforce ombro, sem que exija curvaturas exageradas da coluna, preservando então ombro, preservando a coluna, preservando a parte da lateral da início da perna e principalmente os joelhos, onde estão as maiores queixas do ordenhador, do manipulador na sala de ordenha. Então, quando você dimensiona uma sala de ordenha, você precisa observar essas questões. Primeiro, quem será o responsável pela ordenha? Quem será a pessoa que ficará mais tempo dentro da sala de ordenha? E dentro, então, da definição desse pessoal responsável pela ordenha, você vai definir a profundidade do poço, a altura da rampa e também a posição das barras de contenção, para que elas não se constituam em obstáculos e nem também se constituam em ferramentas ou estruturas que possam causar lesão, por exemplo, por batimento ou por pancada, em função de estarem mal localizadas. Se você pegar um cidadão com 1,90, essa base aqui para ele não vai servir. É baixa. Aí, se você pegar um cidadão com 1,60, essa base aqui é excelente. Muitas vezes o pessoal chega aqui querendo copiar modelo, né? Ah, eu quero um modelo dessa sala de ordenha. E nós dizemos o seguinte, não é um modelo, eu preciso atender padrões, para que o ordenhador atenda os padrões de qualidade, mas também trabalhe com conforto. É que nem tu diz, não existe projeto único, padrão, né? Percebendo a propriedade, tu pode até ter uma base. Ah, eu quero naquela, eu vi lá, sei assim, mas daí cada propriedade vai ter que se ajeitar melhor. A senhora diz que é a senhora que faz a ordenha, hoje, que mais se dedica para a ordenha. O esforço, o prazer em trabalhar na atividade vai ser maior se sofrer menos ou se sofrer mais? Eu sei que eu sofrer menos, né? Trabalhar com dor ou sem dor? Sem dor, né? No espaço temático da secagem e armazenagem de grãos, a Emater mostrou alternativas de controle de pragas e doenças nos grãos armazenados. E uma delas é um produto natural extraído de rocha triturada. Confira! Entre outras coisas, vocês estão falando sobre o controle de pragas. Que produto é esse? O que vocês estão mostrando para as pessoas? Estamos mostrando aqui alternativas de controle de pragas de grãos armazenados. E uma das alternativas é a terra de diatomácia. É um produto extraído de rocha triturada, um produto natural. E como é que a gente aplica ele no silo? Geralmente é feito um chamado envelopamento do grão. Assim que o agricultor retirar o produto do silo, da safra anterior, fazer a limpeza correta, uma boa limpeza, e aí pode usar esse produto jogando nas paredes, jogando no fundo do silo, nas paredes, e depois que colocar o produto dentro do silo, da nova safra, aí joga uma camada ou joga esse produto por cima dos grãos. E o custo dele? É um custo relativamente baixo. E a quantidade que se usa é um quilo da terra de diatomácia por tonelada de grão. Alguns conhecem, já fazem uso, e outros nunca ouviram falar. Não conhecia. E o que achou? É um grande produto. Não, não conhecia. Não conhecia. Estou conhecendo agora, mas foi muito bom conhecer e ter mais essa informação. Esse ano, na edição da feira, nós vamos mostrar aqui no espaço da Emater, uma, focar a questão das plantas bioativas. Nós temos esse ano uma parceria com a Valife, que é um projeto regional mais focado na questão dos óleos essenciais, junto com a Unisci e empresas locais, onde a gente vai trazer a questão das plantas medicinais, plantas bioativas, e também a forma de uso focando na questão dos óleos essenciais como uma fonte de renda para o produtor. Paralelo a isso, teremos plantas alimentícias não convencionais, que também é uma forma de complementar e de potencializar a saúde, através da nutrição. E também óleos essenciais, a forma de uso, outros usos das plantas, como chás, pomadas, infusões e assim por diante. Porque a gente acredita que as plantas medicinais, elas têm um potencial, tanto na parte de prevenção da doença, como também numa parte de poder proporcionar renda para o produtor. Como uma oportunidade para o produtor adquirir renda, de uma forma, produzindo plantas medicinais. E o projeto Valif, ele vem ao encontro disso, para organizar essa cadeia, junto com todos esses parceiros, Unisci e Mater, produtores rurais, que vêm engajando nesse trabalho, e que os óleos essenciais, assim como outras formas de uso, possam ser exploradas também neste ramo. Então, aqui a gente vai ver várias plantas que hoje vêm sendo trabalhadas, como a lavanda, o alecrim, os próprios hortelãs, onde tem várias espécies de hortelã. E uma coisa, algo importante da feira, e que o público venha ver, é reconhecer essas plantas. Conhecer essas plantas, conhecer as espécies, que muitas pessoas utilizam, às vezes não sabem o que estão usando, muitas vezes estão usando de forma errada essas plantas. Então, aqui a gente vai ter esse espaço para a gente poder divulgar esse trabalho, para a gente poder mostrar para a população esse potencial, e também fazer esse reconhecimento da importância dessa atividade para a saúde, para a questão econômica, e também para a renda do produtor. E a gente gostaria de chamar todas as pessoas que venham visitar o Espaço Temater, que venham trocar as suas experiências conosco aqui, porque a gente sabe da gama de conhecimento, e um conhecimento, muitas vezes, tradicional das famílias, dos povos que utilizavam essas plantas, que venham aqui visitar e trocar essa informação, levar a informação para casa. Eu me criei usando plantas medicinais, assim como eu já te falei. Minha mãe usava muito, criou os filhos usando semifinal, plantas caseiras, plantas medicinais, porque naquele tempo a medicina era muito rara, a gente morava no interior, então ela usava muito chá. E eu me criei com aquele sistema também, por isso eu tenho várias qualidades de chá aqui, e uso muito o chá. Criei meus filhos, tenho três gurias, uma menina, todos tomando os seus chazinhos sempre. Usei muito chazinho quando era criança, agora já estão todos adultos, já se governa. E quais são os chás que a senhora mais usa? O que eu mais uso é para gripe, que é o que mais a gente tem também, o que mais dá seguido na gente é gripe. Eu uso essa sálvia, eu uso o gervão, uso bastante o chá de alecrim, que eu tenho problema nas articulações, tenho problema no joelho, o alecrim com a sálvia, é os que mais eu uso. Depois do intervalo, oficinas no espaço de turismo rural mostram alternativas para empreendedores rurais. A gente já volta. No espaço turismo rural, uma das oficinas realizadas pelas extensionistas da Emater foi a oficina de piquenique, que ensinou empreendedoras rurais sobre como montar uma cesta e oferecer esse serviço na propriedade rural. Estamos recebendo hoje os municípios que trabalham com piquenique, que é uma modalidade que veio muito forte agora após a pandemia e durante a pandemia também, que o pessoal acabou inserindo essa atividade no turismo. São duas empreendedoras do turismo que estão trabalhando essa atividade, fazendo uma demonstração. Inspirar o público que vem aqui nos visitar para também começar com essa atividade lá na sua propriedade, no seu município, no seu empreendimento. É com muita alegria, então, que nós vamos apresentar a nossa agricultora Celes, que ela prepara tudo com muito amor e carinho, o bem receber do turista, o pensar antes, para você turista, encontrar um espaço muito acolhedor. Então, a Celes vai apresentar a oficina dos preparativos da cesta, Celes. Eu sou a Celes de Sarandí, tenho uma propriedade no interior de Sarandí, em A Sanga do Leão. É uma hotelaria de cavalos. Então, surgiu, e nós trabalhávamos só com animais. Só que, com o tempo, a gente queria movimentar mais a propriedade. Queria que ela estivesse mais ativa, com mais visitas, não queria segurar só com nós. Aí, surgiu, entrei no turismo rural para fazer refeições. Eu gosto muito de cozinhar, de fazer refeições. Só que eu abri ela em final de 2019, a minha propriedade, e daí, em 2020, veio a pandemia, e nós paramos. Aí, a propriedade ficou vazia, né? Sem movimento, sem nada. Aí, juntamente, com a EMATER, com a Agência de Turismo Alegre, que nós temos uma agência lá em Sarandí, muito boa, muito ativa, surgiu a ideia dos piqueniques. Que a gente tem uma trilha, né? A gente faz a trilha, que a gente conta a lenda, tem a história da propriedade, ou a história do nome da comunidade, a história da nossa família, o porquê que nós fomos todo mundo de volta para o interior, que é muito bom. E, no final, a gente terminava com o café. Só que daí, surgiu o piquenique. Daí, a gente finaliza com o piquenique. E o piquenique, assim, foi muito bem pensado e organizado, a gente monta as cestas para uma, duas, depende, vai montando as cestas para as pessoas. E tudo é feito lá mesmo, na propriedade. Os bolos, sou eu que faço, o sanduíche, as frutas, e a gente pega o que tem na propriedade, se não tem, e a gente adquire. As bolachas, eu personalizo, sempre coloco uma mensagenzinha e o nome da pessoa, que a gente identifica antes. E o sanduichinho, a gente monta também, monta o sanduichinho. E as frutas? A gente distribui as mantas, coloca nos lugares, e as pessoas, as famílias, escolhem um lugar e vão, sentam e decustam na cesta. Nós, até o momento, então, trabalhamos com agendamento, fazendo grupos, grupos de, no mínimo, dez pessoas. Só que estamos agora pensando, agora, nessa nova etapa, que está melhorando, em abrir também, piquenique estilo ou camponês, para montar cesta, e daí, se as pessoas querem vir, uma, duas, quantas pessoas, não mais ter limite de pessoas, para que as pessoas possam vir mais. E vamos fazer esses pacotes menores, e com menos pessoas, para que mais gente venha curtir e aproveitar o nosso espaço. E como é que está sendo para vocês essa experiência, de oferecer o piquenique? É uma experiência bem boa, porque, assim, eu gosto muito de receber pessoas, de compartilhar, de conversar, então, é bom, porque eles vêm, eles se divertem, as crianças brincam, é uma atividade bem diferente, é um resgate do antigamente, né? Você vê que as pessoas estão felizes, estão contentes, gostam do que tu produz, que tu faz, então, isso deixa a gente bem alegre, bem motivado. Nós fomos um roteiro de Vila Maria, e a gente tem vários empreendimentos que estão junto conosco, né? Hoje vim com a minha cesta de piquenique, aonde a gente tenta receber as pessoas da melhor forma possível, né? E foi através do piquenique, porque o nosso roteiro é natureza. E aonde a gente recebe o piquenique, a gente tem o Morro da Nossa Senhora da Salete. Então, tem um gramado lindíssimo, aonde é finalizado com o piquenique, e tem o pôr do sol. Então, aproveitando o lindíssimo pôr do sol, a vista da cidade, a gente resolveu ter o piquenique, né? O que vocês trazem, então, na cesta? A nossa cesta aqui tem um pouquinho do que a gente personaliza, né? Então, tudo depende do que é pedido nesse roteiro. A gente tem roteiros para casais, roteiros para família, né? Então, no nosso roteiro de família, nós temos sucos, bolos, aí temos alguma coisa também que a gente ainda produz, alguma coisa de frutas, que o nosso forte são uvas e morangos, né? Aí, se formos um roteiro mais casal, né? Aí, a gente tem os vinhos, né? São as taças que acompanham na cesta, para casais. Aí, vai depender do que o casal vai pedir, né? O que vocês estão achando de oferecer essa experiência aí para os visitantes? Ela é uma experiência sensacional, né? Quando tu vê as pessoas podendo degustar os produtos, que são todos os produtos da nossa agroindústria do município, né? Nós temos a vinícola, que produz os nossos sucos, os vinhos e os espumantes, né? E o restante são tudo que a gente vai produzindo. Os bolos sou eu que produzo, e aí o restante a gente vai pegando. Os pães, tudo são das agroindústrias do município, agroindústria familiar, né? Então, cada um pega a sua cesta e tu perceber que as pessoas estão gostando do que estão, apreciando tudo, que é uma experiência muito boa. Marlene, a senhora veio até aqui, então, conhecer um pouco mais do piquenique, né? Que é oferecido aí, com exemplos de empreendedoras, né? Que já estão implantando esse serviço. E o que que tu tá achando? Como é que são as tuas ideias aí para implementar também? Nós já temos uma experiência de turismo rural na nossa propriedade, lá em Erechim, onde nós temos uma propriedade de 113 anos, que sempre trabalhou com o cultivo da uva e a produção de vinhos, sucos, e agora a gente tá utilizando também, já fazem 13 anos, como um restaurante típico italiano, para eventos e tal. E, como a gente mora muito próximo da cidade, as pessoas estão pedindo bastante a questão do piquenique. Então, nós, em conjunto com a Emater, Prefeitura Municipal, estamos nos apropriando dessas técnicas para poder desenvolver e implementá-la na nossa propriedade. Então, a gente, com certeza, vai receber um público grande pela proximidade da cidade e pela grande procura que está sendo o piquenique. Então, nós pretendemos aproveitar a nossa gastronomia, né? Italiana, que a gente já faz esse convênio com as agroindústrias locais, alguma coisa é produção nossa também, e aproveitar as uvas, na época da uva, fazer os piqueniques embaixo do Porreral, aproveitar o ambiente que nós já temos lá, né? Que é bem rico nessa questão. E ainda no Espaço do Turismo Rural, na Expo Direto, em Não-Me-Toque, foi realizada a oficina de cerâmicas. Confira! Uma das oficinas do Espaço do Turismo Rural, junto à Expo Direto Cotijal, é a produção artesanal de cerâmica. E este tema foi escolhido justamente para as pessoas conhecerem esta arte de produzir artesanalmente a cerâmica. E hoje vamos contar, então, com o ceramista Gerson, e a sua esposa Vivian, que fazem esta arte lindamente. Oi, pessoal, tudo bem? Eu trabalho com cerâmica há quatro anos, descobri essa arte através da internet, e comecei a pesquisar mais e ver como é que funcionava a cerâmica, quais eram os seus processos, como é que eram desenvolvidas as peças. E acabei conhecendo um mestre artesão em Cunha, São Paulo. Me desloquei até lá, aprendi essa arte, e hoje eu replico isso nas minhas peças. Então, hoje, o nosso ateliê é focado em uma arte muito milenar, uma arte antiga, que é a cerâmica. Nós desenvolvemos peças através do barro, que é conhecido como argila, depois que ela recebe a adição de alguns produtos. As minhas peças são todas desenvolvidas artesanalmente, através do barro. Através do barro, eu dou forma, dou textura. Nós queimamos essa peça a 1.240 graus. Todas as minhas peças podem ser usadas para gastronomia, por causa da temperatura que elas são queimadas. Se a gente pegar uma peça da sua modelagem até a última queima, no prazo tem 45 dias, ela demora para estar pronta. Então, para você ter uma peça dessa pronta, são 45 dias, se você cumprir todas as etapas e prazos que ela precisa. O nome do meu ateliê é Terra Fogo Cerâmica. O nosso foco principal hoje é gastronomia. Nós desenvolvemos louças para diversas áreas, peças como sushi. Agora estamos também começando na área de cafeteria, desenvolvemos peças para cafeteria. E é um prazer poder estar participando aqui dessa feira. Recebemos o convite da Imater para estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, como ele é desenvolvido, como as peças são feitas. E é um prazer estar aqui mostrando um pouquinho. E muito obrigado pelo convite. Essa primeira etapa aqui não é a etapa de modelagem. Eu faço mais rápido, mas estou fazendo mais devagar para vocês estarem acompanhando como funciona. A parcela da Bovinocultura de Leite está dividida em três subparcelas aqui na Expo Agroafubra do ano de 2022. Temos a sala de ordenha, onde será abordado toda a questão de higiene e profilaxia durante o processo de ordenha, ordenha diária. Temos também a sala de alimentação, onde está sendo abordado todos os manejos em relação à dieta dos animais, tanto da terneira, da novilha e da vaca em lactação ou vaca seca. E temos também a parcela do planejamento forrageiro, a qual estamos aqui. Esse ano estamos trabalhando com a técnica da fenação, que consiste em uma técnica em desidratação das pastagens de gramíneas, para utilizar essa gramínea ou esse excesso ou a sobra de pasto na suplementação dos animais como volumoso ou também em períodos para fornecer em períodos de escassez de pastagem. Temos aqui duas gramíneas muito utilizadas na região sul, o Tifton 85, ao qual podemos ver, está com um desenvolvimento muito bom. E também temos o Giggs. Bom, o feno, então, consiste no processo de desidratação das pastagens, das gramíneas. Tem uma matéria seca em torno de 80% a 90% e é muito utilizado em suplementação animal e animais de alta performance. quer conhecer mais sobre toda a técnica da afinação que estamos apresentando durante a Expo Agro 2022? Venha visitar a parcela da bovinocultura de leite na casa da Emater. Bom, nós começamos a atividade leiteira há exatamente nove anos atrás. Nós começamos com, tipo, com sete vacas. Foi aumentando, aumentando. Hoje, nosso rebanho tem em torno de 15 vacas adultas. Tem em torno de 20 novilhos abaixo de dois anos. Nesse tempo, nós também comecemos a melhorar o sistema de pastagens. Nós não tínhamos pastagens perenas. Aí nós começamos a implantar o tífto. Nós fizemos a análise de solo. Daí, corrigimos a terra. Comecemos a preparar o solo do ogiemo, patiemo, desquiemo ela. Deixamos o chão nivelado e fizemos a implantação. Nós fizemos a base de 20 a 22 mil mudas por hectare. Na nossa propriedade, hoje nós temos uns 13 hectares e meio de tífto, mais ou menos. Nós queríamos chegar a uma área de 6 hectares. Entramos em torno de uns 13 anos atrás na fabricação de feno. Mas para os nossos animais para ajudar na recria das terneiras, que queira ou não queira, é um dos principais fatores para o desenvolvimento do rumen das terneiras, que é o feno. E dali em diante, nós como fizemos e deu um grande volume, nós também usamos como fibra no inverno. quando é a pastagem de azeveio, né? Nós usando feno nas inovilhas, elas têm um rumen melhor e isso a vantagem vai acontecer quando ela parir, né? A produção dela vai ser superior a terneira criada sem o uso do feno, né? Isso é comprovado, né? Porque a gente já fez experimentos, né? De vaca com o rumen das criadas antes sem feno e depois com o feno, né? Nós ouvimos falar da fenação, nós comprava até então o feno, né? Daí, como a prefeitura tem o maquinário para nós fabricar o feno juntamente com a agulizada da matéria e ele era uma boa assistência para nós nós fomos desenvolvendo desenvolvendo até que conseguimos pegar o ponto ideal o jeito da coisa para produzir o feno, né? Nós usando o feno na alimentação delas nós diminuímos muito a proteína, né? Que hoje seria a ração que pode usar uma proteína mais baixa porque o típico tem um grande elevado de proteína também o volumoso que é a silage, né? A gente usando o feno aí ele diminui o percentual do volumoso daí, né? E isso tudo vai gerar menos custo, né? Ah, isso é uma alegria para o pai, né? Vendo os filhos trabalhando direitinho e não acedando bem no serviço, né? Isso é muito bom para a família, né? E veja a seguir as características e formas de uso das plantas bioativas Nós já voltamos Música O gengibre é uma raiz que pode trazer vários benefícios para a saúde conhecido por seu poder termogênico que aumenta a temperatura do organismo o gengibre faz com que o organismo queime mais calorias auxiliando na redução do apetite e reduzindo a absorção de gorduras o que contribui para o emagrecimento Confira mais detalhes dessa planta que também foi apresentada no Horto de Plantas Bioativas na Expo Direto Sou Odete Fink extensionista rural da Emateras Card de Chapada Falaremos hoje sobre o gengibre Quando se fala de gengibre é importante que a gente tenha bem claro a confusão que muitas pessoas fazem a respeito do lírio do bregio que é o Edition Coronário e do gengibre oficinalis Primeira característica para a gente diferenciar é o tamanho Quando se fala de lírio do bregio o lírio do bregio é uma planta que pode atingir até um metro e meio de altura enquanto que o gengibre dá em torno de 50 centímetros de altura Outra característica que permite diferenciá-las é em relação às flores As flores do lírio do bregio são brancas enquanto que as flores do gengibre são amarelas puxando para um tom de rosa E a terceira característica que diferencia uma da outra é quanto ao rizoma Então aqui nós temos o rizoma do lírio do bregio que tem uma série de raízes laterais enquanto que o rizoma do gengibre ele não tem estas características ele é mais liso Um outro um outro fator também que permite a diferenciação é em relação à estrutura deste caule Então ao cortarmos a gente percebe que o caule do lírio do bregio ele é mais fibroso e ele é um tom mais rosado enquanto que no gengibre ele tem um tom mais amarelado Em relação ao zenziber oficinalis então ao gengibre a multiplicação das plantas se dá através do plantio destes rizomas Então se utiliza um rizoma de em torno de 5 a 10 centímetros se enterra ele em torno de 2 centímetros de terra sobre ele e depois de 5 a 10 meses então ele já vai ter emitido novos brotos e pode ser colhido Sou Terezinha na Berwin Fusiger e hoje vou falar sobre o gengibre ou nome científico zenzibre officinale Agora que você já sabe diferenciar e identificar o gengibre vamos saber mais das suas indicações e das formas de uso? O gengibre ele tem várias indicações ele é uma planta especialmente indicada para problemas digestivos para enjoos náuseas vômitos especialmente para gestantes após o terceiro mês de gravidez o gengibre ele também pode ser utilizado na culinária como aromatizante de água agora que chega o verão uma água fresquinha vai bem e ele é o gengibre dá um sabor refrescante a água e saboriza de forma harmoniosa para podermos então hidratar o nosso corpo também na culinária é uma especiaria onde dá um sabor picante marcante em vários pratos como bebidas alimentos bolachas cookies doces e salgados se acrescentando uma pitada da raiz do gengibre vai dar um sabor todo especial a nossa alimentação também vamos falar então das contraindicações devemos ter cuidado no uso de pessoas que tem a pressão alta ou seja hipertensão arterial deve ser utilizada com cuidado também doses excessivas do gengibre podem causar arritmia estas são algumas especificações sobre o gengibre planta que podemos ter em nossa casa como condimento como terapêutico e também para aliviar sintomas do nosso sistema digestivo além também de dores de garganta outra forma de uso é a utilização do gengibre como os cristais de gengibre a preparação dos cristais de gengibre estes cristais ajudam a aliviar dores na garganta pois o gengibre também tem o seu potencial antisséptico para combater então dores de garganta se você ficou interessado por este tema visite e procure informações nos escritórios da Ematerascar do seu município A cúrcuma também conhecida como açafrão da terra é uma raiz com propriedades medicinais normalmente é usada em forma de pó para temperar carnes ou legumes além de outras formas de consumo confira sou Jean Carla Altoni Passos extensionista da Ematerascar e caseiros hoje vamos falar um pouco sobre a cúrcuma ou açafrão da terra seu nome científico é cúrcuma longa a cúrcuma é uma herbácea que se propaga através dos rizomas esta aqui é uma planta que está com três anos de idade na horta da produtora rural esta é a cúrcuma é um rizoma que tem uma coloração alaranjada a cúrcuma é rica em beta caroteno possui diversas propriedades terapêuticas como digestiva hepática aumenta o apetite e uma das mais conhecidas possui uma ação antiinflamatória então essa é a planta cúrcuma ela é de fácil propagação pode ser cultivada facilmente no seu quintal ou em pequenos espaços ela se adapta muito bem ao clima do nosso Brasil você sabe como utilizar a cúrcuma no seu dia a dia? iremos dar uma dica muito importante para utilizar a cúrcuma na sua alimentação na alimentação ela é utilizada em sopas em molhos no preparo de pães e massas e também uma dica que vamos dar hoje é no preparo do sal o sal temperado é uma dica prática e de fácil preparo e utilizamos no nosso dia a dia no preparo dos nossos alimentos então vamos utilizar temperos de nossa preferência dando sabor e aroma e também cor à nossa alimentação hoje nós vamos preparar o sal com as seguintes plantas condimentares e aromáticas 3 colheres de cúrcuma 3 colheres de alho picado 2 colheres de salsa e cebolinha 1 colher de sálvia e 1 colher de alecrim com as medidas já prontas vamos colocar em 1 kg de sal os temperos que selecionamos você pode utilizar as plantas que você tem na sua casa conforme também a sua preferência então já colocamos a cúrcuma o alho a salsa e a cebolinha picadinha aqui a gente tem 2 colheres de cada de salsa e de cebolinha aqui a sábia e por último o alecrim agora iremos misturar tudo com o preparo do sal temperado com plantas frescas devemos conservar esse sal na geladeira e também recomendamos que se armazenem em um pote fechado então está pronto o nosso sal temperado pronto para ser utilizado no preparo do seu prato outra opção de fazermos o sal temperado é utilizarmos as plantas desidratadas você pode adquirir elas nos mercados locais e de sua preferência essa foi uma dica de utilização da cúrcuma no nosso dia a dia na alimentação a parcela de tecnologia de aplicação pretende mostrar aos agricultores as principais técnicas e os melhores equipamentos para que eles consigam fazer uma aplicação que tenha poucos problemas de contaminação ambiental de deriva para outras culturas que sejam suscetíveis a determinadas moléculas químicas e com isso se possa diminuir o problema que nós temos tendo a nível de estado da perda econômica e a própria contaminação também ambiental para ter mais conhecimento sobre esses assuntos nos visite durante a Expo Agro a FUBRA que acontece do dia 23 ao dia 26 de março por que o senhor fez o curso sobre tecnologia da aplicação pelo conhecimento do manejo de lidar com a defensiva agrícola e conhecimento da máquina porque a regulagem o aproveitamento do produto com a máquina mal regulada hoje o gasto é muito grande o veneno do produto muito caro vem mais por esse lado e a consequência da obrigação também sobre a aplicação defensiva sobre o perigo do mal uso do defensivo o defensivo novo que está vindo que também é uma as regras isso aí tudo foi um aprendizado excelente valeu a pena fazer o curso valeu valeu a pena muito valeu a pena recomendo a todos no caos no próximo bloco nós vamos aprender a fazer a espuma do mar uma das receitas ensinadas na cozinha show da Ematerna Expo Direto o tema principal da cozinha show na Expo Direto desse ano foi doces com ovos valorização da cultura alimentar juntamente com esse tema o espaço demonstrou as ações desenvolvidas em segurança alimentar pela Emater relacionadas às políticas públicas também foi uma forma de incentivar a produção de ovos no contexto da agricultura familiar e valorizar a cultura alimentar nas oficinas de doces tradicionais à base de ovos através do resgate de receitas de família respeitando seus hábitos e identidade hoje vamos aprender a fazer a espuma do mar que foi uma das receitas ensinadas na cozinha show da Emater na Expo Direto Olá eu sou Luciana Maria Agobi sou extensionista rural social da Emater e atuo no escritório regional em Passo Fundo hoje vou trazer para vocês uma receita maravilhosa de uma sobremesa que se chama espuma do mar em alguns lugares ela também é conhecida como espuma do sapo ou também como ovos nevados essa receita ela tem uma história muito interessante eu aprendi ela com a dona Deonilde Damo Mognol ela é lá do interior da linha 18 de casca e ela participou de um concurso de doces do CTG e assim eu fiquei encantada com essa receita e hoje vou compartilhar com vocês para fazer essa receita nós vamos precisar 4 ovos separadas das gemas das claras 12 colheres de sopa de açúcar uma colher de chá de raspas de laranja um litro de leite uma colher sopa de amido de milho e mais meia xícara de açúcar para nós fazermos o creme posteriormente o primeiro passo da nossa sobremesa é batermos as claras em neve quando as claras em neve estiverem nesse ponto nós vamos começar então a adicionar as 12 colheres de sopa de açúcar depois do açúcar nós vamos então acrescentar as raspas de laranja o próximo passo da nossa receita é levar o leite para ferver o leite já está fervendo e agora nós vamos colocar em colheradas o nosso merengue agora nós vamos tirar retirar da panela os nossos merengues que já estão cozidos e vamos reservar vamos deixar escorrendo para sair o restante do leite vamos para o creme nós vamos ocupar então as quatro gemas a meia xícara de açúcar e o amido de milho vamos levar a batedeira e vamos bater até formar uma espécie de gemada aquele leite que nós usamos para cozinhar o merengue nós vamos adicionar ele ainda quente ao nosso creme nós vamos colocando então aos poucos mexendo sempre aqui está a dica da extensionista trazer esse leite junto à nossa mistura para que a gente assim evite que as gemas cozinhem então a gente perca o ponto do nosso creme nós vamos misturar bem e vamos levar então ao fogo para formar o nosso creme vamos então levar a nossa mistura à panela e vamos levar ao fogo até formar o nosso creme agora vamos a montagem da nossa sobremesa espuma do mar nós vamos iniciar com uma camada de creme e na sequência nós vamos colocar o merengue agora nós vamos completar com a última camada de creme e nós já estamos vendo a nossa espuma do mar se formando para fazer o acabamento da nossa sobremesa vamos colocar raspas de laranja de casca de laranja podemos colocar também algumas tirinhas da casca de laranja para enfeitarmos a nossa sobremesa e aqui está pronto a nossa espuma do mar nós queremos agradecer a dona de unilde lá do município de casca ela que é uma agricultora e gentilmente então nos ensinou esta receita maravilhosa que é a espuma do mar lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço rio grande rural caixa postal 2727 porto alegre rs o cep é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br e nós encerramos por aqui essa edição do rio grande rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL